Vamos saber quem é que tá batendo palminhas hoje, comendo bolinho, quem é que tá aniversariando hoje, a Elane, parabéns Elane, paz, saúde, sucesso e felicidades hoje e sempre, a Maria Inês também, hoje o dia dela, parabéns Maria Inês, o Moisés, esse príncipe bonitão, parabéns pra você Moisés, sucesso garoto, a Rafael também, a Rafael ficou bem no escurinho ali, mas dá pra ver a Rafaelzinha bonitona, muito bem, a Fabiana, parabéns Fabiana, sucesso, paz e felicidades hoje e sempre, Ulisses Firmino, completando 102 anos, olha que legal, 102 anos naquele vigor, parabéns aí, A Rosa também, com esse sorriso bonito, parabéns Rosa, o Vinícius também, hoje o dia é seu, garoto, parabéns pra você Vinícius, o Eriton também, o Eriton, parabéns pra você, o Eriton, sucesso, felicidade, muita paz, Maria Lúcia também, hoje o dia é seu, Maria Lúcia, que Deus te abençoe e te proteja, a Maria Inês também, parabéns que receba o carinho da família e dos amigos e a todos que estão completando a idade nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o fenômeno, fica alerta